Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar Vambora, vamos gravar o que hoje? Ah, vamos gravar um vídeo do Cabeça de Sirene Tá bom, que isso? Você falou Cabeça de Sirene? Começou, você escutou? Tá escutando? Tá me dando de fora? Mano, que barulho é esse, véi? Que barulho é esse? BABULHÊS! Hã? Hã? Que isso, mano? O que ele tá fazendo aqui, véi? Será que o Cabeça de Sirene existe de verdade? É isso que vamos ver no vídeo de hoje Você já ouviu falar no Cabeça de Sirene? Também conhecido como Siren Head? Uma criatura alta, medonha, com sirenes no lugar da cabeça Para muitos, essa criatura é apenas uma creepypasta Uma lenda urbana que foi criada na internet Porém, segundo algumas outras pessoas, ele existe de verdade E inclusive já foi até capturado em vídeo Então hoje, galera, iremos ver alguns vídeos que mostram o Siren Head Ou pelo menos algum barulho ou um vulto dele Será que esses vídeos são verdadeiros ou falsos? E é exatamente isso que vamos fazer aqui no vídeo de hoje Vamos ver esses vídeos junto com vocês E vamos ver se eles são reais ou não Mas antes, inscreva-se no canal se não é inscrito E como de costume, vai deixando logo o seu joinha Yeah! Deixa o joinha aí porque vocês estavam pedindo demais Pra gente trazer um outro vídeo sobre o Cabeça de Sirene Então tá aqui o vídeo pra vocês E agora, bora pro vídeo, puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas, Cabeça de Flauta Marques Opa galera, eu sou o Daniel, Cabeça de Passaromolo Bom galera, e antes de começar o vídeo Vocês precisam saber rapidamente quem é o Cabeça de Sirene O Cabeça de Sirene seria um monstro ou uma criatura misteriosa Que surgiu recentemente E essa criatura galera, nada pequena né Porque o bicho tem não sei quantos metros de altura Gosta de aparecer no meio da floresta Fazendo alguns sons e barulhos estranhos Que geralmente vem justamente da sirene que ele possui na cabeça Ao invés de uma cabeça normal Essa criatura possuiria duas sirenes Uma pra cada lado Dando assim uma aparência nada normal Não é mesmo? E mesmo muitas pessoas sabendo que essa criatura foi inventada na internet Ainda existem outras pessoas que juram ter ficado cara a cara com esse monstro Será mesmo? É isso que iremos ver no vídeo de hoje A gente recebeu vários vídeos e e-mails que vocês enviaram Com supostas aparições do Cabeça de Sirene ao redor do mundo Então já se prepare aí galera Porque nós juntos com vocês Vamos desvendar esse mistério E analisar se esses vídeos são verdadeiros ou não 10 O primeiro vídeo que a gente recebeu galera Foi gravado em uma marina Um lugar onde os barcos estacionam No vídeo galera é possível ver a água Vários barcos E até mesmo a cidade ali atrás E vamos ver agora onde aparece o Cabeça de Sirene Ó tem uma parada mexendo na água ali Você tá vendo? Não Aqui ó Que isso? Ué? Que negócio estranho Que isso? Parece um sticker mesmo Tá ligado? Seguindo mano Será que é o Cabeça de Sirene? É o Cabeça de Sirene mano Tomando choque na água Tá estranho velho Tá estranho mano Esse rio movimentou todo Caraca mano O bicho é grande né Porque a profundidade desse lago aí Deve ser muito grande também E aí ele Se tem mar né Do que 300 metros Ele tá ali de boa Com a pescoção pra fora mano Tá muito fino né O boneco Tá muito É o barco Olha o tamanho do barco Com o parador do tamanho do boneco É A não ser que o Sirene Head Tá passando fome aí né galera Dá pra ver que esse vídeo Não é verdade né galera Não sei vocês Mas não me convenceu muito não Pra mim isso daqui Ainda não é nenhuma prova De que o Sirene Head Existe de verdade Vamos próximo vídeo Nove O próximo vídeo que vamos mostrar galera Foi gravado em uma floresta Cheia de neblina E teoricamente o Sirene Head Teria aparecido ali no fundo Entre as árvores secas Será que dessa vez Eles conseguiram gravar o Sirene Head De verdade Ou é apenas uma animação Vamos ver Olha ele lá Foi ele passando galera Cadê ele? Ué Só as perninhas véi ó Nossa Deu pra ver a cabecinha dele né Você viu? Um pouco de sirene ali E os braços não tem? Não tem Tá andando Nossa Parece mais fim com a árvore também mano É Tá vendo galera Se vocês não comer Vai ficar igual o Sirene Head viu Tem que comer direitinho E bastante coisas saudáveis Só que deu pra ver ali Um lesimozinho A cabecinha De um lado pro outro Ai meu Deus O Sirene Head Da hora Mas não é convincente também não Bom galera Se fosse o Sirene Head mesmo Ele teria sentido Que tinha uma pessoa ali gravando E ele ia pra cima Da pessoa né É verdade Ele não ia passar só lá no canto Atrás da árvore Querendo fugir? Com certeza Esse vídeo também não é real Sem contar também Que se você estivesse no meio De uma floresta Pensa comigo Tá filmando ali Do nada aparece um bicho Medonho andando Você ia ficar parado? Paradinho Da Silva Nossa Tenho certeza absoluta Que você ia sair correndo Oito Ó esse próximo aqui Que a gente vai mostrar A gente até colocou Como ilustração No vídeo anterior Mas a galera enviou E falou Por favor analise esse vídeo E pá Porque esse é um dos vídeos Mais reais que tem Então vamos analisar ele agora Caraca O bicho não vem da cidade Mano Esse é grande Porque tá atrás Da montanha Lá no fundo Tá atrás da paisagem Tá tipo batendo nas casas É Tá dançando Olha tua música feliz aí Vai Esse vídeo bombou muito No TikTok E acabou deixando Muita gente com medo Mas não precisa ter medo não Galera Assim como os outros Que mostramos Esse vídeo aqui Também é falso Será que a gente vai conseguir Encontrar algum verdadeiro? Hum Não sei não hein Mas o legal mesmo É ver o vídeo né Porque o vídeo É legal É interessante Com certeza Estamos aqui pra ver os vídeos Junto com vocês E ó Posso dar minha opinião Já adiantando aqui Com certeza a gente só vai ver Vídeo fake Então vamos ver o próximo vídeo Que a gente recebeu Sete Ó o Pedrinho Gameplay Mandou isso aqui ó Ele falou Lucas e Dani Analise esse vídeo por favor Pois esse vídeo É o que mais tem visualização Quando se trata do Siren Head E muita gente Tá dizendo que esse vídeo É verdadeiro Vamos ver aí então Se tem muita view Deve ser uma produção né Tipo um É um filme Puxou um papel Bixi É um papel Bixi Tem que tirar foto Do Siren Head Pra ganhar dinheiro Fotografe o Siren Head E ganhe um dinheiro Tipo isso Isso Porque alguém tá querendo saber Se é verdade ou não Isso Tá indo atrás do grito Do barulho né Que ele escutou Ó a sirene Ó Que isso Trás da montanha Vixi Maria Caraca Muito bom Véi Hora do recreio Sirene tocando O cara tá indo atrás mano É E quer tirar foto Pô Só do cara Já tá indo atrás Dessa criatura Medonha Com certeza Isso aqui não é real Né galera É uma produção De algum filme Não faz sentido Com certeza Você faria isso No lugar dele Acho que não Esse cara Vixi Ó Aí você foi atrás dele Agora você vai correr Engraçado Que isso mano Porque senão Ele não Voltou pelo caminho Como assim É mano É na animação total Você viu ali Bem legal Bem feito Muito bem feito É óbvio Que não vai ter um bicho Desse de verdade Né mano Não sei se você tava duvidando Ou não sabia Se era real ou não Dá pra ver pelas cores Que tipo Não tem nada aí Gravaram ali só o ambiente E depois adicionaram Esse cabeça de sirene Esse vídeo ficou bem feito Bem legal O nome dele é Siren Head Horror Short Film Ou seja Um pequeno filme de terror E tá com 50 milhões de views Mas se você queria ver Um vídeo dele de verdade Infelizmente também Não foi dessa vez E aqui na descrição do vídeo Fala que é uma criação mesmo Não é nada real Inclusive ele até dá o crédito Pra quem criou Né Fez a animação Do Siren Head E também deixa claro Que o Siren Head É uma criatura criada Por um artista chamado Trevor Henderson Ou seja Não se trata de uma aparição real Seis Outro vídeo que aparece o Siren Head Lá no fundo Bem distante galera Lá atrás das montanhas E bem maior que as montanhas É Vamos ver Ué Olha ele lá Nossa senhora Maior que as montanhas tudo Muito grande hein Quanto metro deve ter isso aí Uns 200 Até mais Depende de onde está A distância né Se fosse real Se fosse real Você acha que ia ter só um vídeo O povo ia estar gritando Fazendo um post no facebook Desesperado Meu Deus Eu fui pescar um peixe E vi um bicho medonho Andando do outro lado da praia E não sei o que Esse vídeo aí te convenceu Você acha que ele é verdadeiro Ou falso A gente nem vai dar a nossa opinião Comente aí o que você acha Nos comentários 5 Então Porque geralmente O cara aparece na floresta Eu tô aparecendo no mar Ó Você tá vendo que o vídeo Já tem um filtro né É Oxi Ó No meio do Das árvores Parecendo uma árvore Travou a câmera Na hora que foi filmar ele Não bem feito Esse aqui ficou legal O cara corre já né Óbvio É o certo Mas parece que tem um jogo Nossa imagina se saísse um filme Do Siren Head mano Deve ser bem legal Nossa eu ia assistir Eu ia querer Não sei se foi retirado de um jogo Ou se foi feito em algum programa Mas tá bem feito Tá bem legal E galera O Siren Head ficou tão popular Que eles estão Colocando Siren Head em todo lugar Tem Siren Head com a Peppa Pig Siren Head no GTA San Andreas No GTA 5 também Sem contar que existem vários jogos Do Cabeça de Sirene também 4 O próximo vídeo que vamos ver Teria sido até mesmo Televisionado no jornal Então mas pera aí O Cabeça de Sirene Passou no jornal? Será? Que jornal foi esse? Foi esse e-mail que a gente recebeu Aqui do Antonio Carlos Vamos ver Ah não velho Tava trolando o Antonio Carlos É criatura desconhecida Aparece na cidade É Black News Live Ah não Precisamos nem falar nada Né galera Esse aí Pelo amor de Deus O que você acha Que esse vídeo aí é verdadeiro? Você acha mesmo? Tem como não né galera Tem como não 3 Esse próximo vídeo É ainda mais intrigante Porque galera Não mostra apenas O Siren Head Mas sim O encontro do Siren Head Com o OVNI Meu Deus Uau Olha o OVNI Vindo Siren Head veio se comunicar com ele Siren Head deve se meter Agora tudo faz sentido né Caraca mas Bateu Você viu onde ele parou? Nem quis ver mano Voou mó engraçado mano Ó Ah mano Ah velho Sacanagem mano Jorge 32 XP Benfica mano Não mano Sacaneou a gente agora hein Não tava até bem feito Diniz Só com o movimento que ele fez Batendo na nave Caindo Não mano Muito engraçado Dois Galera a partir de agora Vai ficar ainda mais engraçado o vídeo Tem um aqui ó Do Siren Head trocando porrada com o prédio mano Tá verídico né O que ele deveria fazer realmente Atacar a cidade e tal né Tudo bem mas Pô Não é desse jeito né Vamos ver Olha como ele vem Ó O céu do caso já tá tudo diferente né Toma Acho que é o GTA né Aí ele foi pra trás Voltou Andou normalmente Explodiu uma parada ali O prédio que ele socou Não deu nada Seis vezes não aconteceu nada Pronto Não não peraí por favor Não 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 exagera É os outros são reais pra caramba né Nossa gente Ah não Sério isso Tá tirando A cidade de Pará Não não mas isso Não é pra criança É realmente Não tem como falar Não os outros também É pra criança amigo Não tudo bem Ó o que o papel voou Um E agora pra fechar o vídeo Com chave de ouro Vamos ver aqui um Siren Head Ou uma animação né Que foi gravada no meio do deserto Toma Corre Falou alguma coisa assim né Tipo desesperado né Como se tivesse visto alguma coisa Ó Olha ele Nossa véi Bom galera Infelizmente vocês viram aí Que todos os vídeos são falsos Pelo menos nenhum me convenceu E você O que você acha meu amigo Concordo com a sua opinião né Porque Tem como Mas de certa forma São vídeos muito interessantes São vídeos legais Que acredito que você não tenha visto E galera Mais uma vez falando A gente só fez esse vídeo Porque vocês pediram demais Pra gente trazer de novo o Siren Head E depois que a gente fez o vídeo Do Siren Head A gente recebeu vários e-mails De vídeos do Siren Head Que vocês enviaram E vocês pediram pra gente ver aqui no canal Então a gente decidiu fazer esse vídeo Mas mais uma vez Não precisa ficar com medo Tá Pois até então Não vimos nenhum vídeo de verdade Ou seja tudo indica que o Siren Head não existe viu E o próprio criador disse Que o cabeça de Siren é apenas um personagem fictício Tá bom Ou seja que não existe de verdade Faz parte do mundo da ficção E não do mundo real galera Ele nasceu como um desenho E depois a galera foi criando várias histórias Pra esse desenho E esse galera foi o vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado E se gostou Não saia sem deixar o seu joinha Clique aqui ó No polegarzinho pra cima Que tá logo aqui embaixo Se inscreva no canal também se não é inscrito no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho Logar com a sua conta Se você não tiver logado E pronto Você vai estar inscrito aqui no Você Sabia Se inscreva aí no canal galera Porque a gente tá quase chegando nos 40 milhões E também compartilha esse vídeo Pra aquele amigo Amiga Pra aquela pessoa que adora esse tipo de vídeo Bom vamos ficando por aqui galera Assista outro vídeo aqui do canal Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã Isso tudo pessoal galera Valeu Tchau 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 Tchau